Gente, esse pessoal tá pedindo, né? Não dá, olha só, a outra aqui do canal Nunca Te Pedi Nada fez vídeo defendendo Espartacus, passando pano pra ele, gente, e o que ela não podia esperar é que os próprios inscritos dela foram contra ela, né? Então vamos ver o que ela falou. Todos os dias, tá gente? Todo dia agitou as redes sociais, que foi a vaquinha que um youtuber fez pra consertar a tela do computador dele. Você viu algum problema nisso? Não, ninguém viu. Gente, alguém me explica por que essa senhorita aqui está se fazendo de anta? Alguém me diz, alguém por favor me diz aí nos comentários por qual razão que todo mundo ficou revoltado? Foi porque ele fez a vaquinha, é isso mesmo? Ou porque ele falou que tá querendo ter um computador de última geração pra não ter que ficar atrás dos brancos, pra não ter que ficar atrás de brancos também como ela, amiguinha dele, né? Pessoas que gostavam do trabalho dele, ajudar ele a pagar. Na verdade ele nem pediu ajuda. Na verdade as pessoas começaram a... Não, ele fez vídeo pedindo ajuda sim, gente. Ele fez vídeo pedindo ajuda, ele até falou Ah, eu não sei, ajuda-se quem quiser, não vou te julgar se você não puder me ajudar. Eu quero te dar um dinheiro pra te ajudar no conserto do seu computador, eu quero te ajudar... Não, ninguém sabia que o computador dele tinha quebrado. Ele fez um vídeo para dizer que o computador dele quebrou. Foi essa a finalidade. As pessoas não vão dar dinheiro sem saber o que é aquilo que aconteceu. Eu posso fazer e foi aí que ele resolveu fazer uma vaquinha... Por que ela tá mentindo? A recebê-lo de... Por que ela tá mentindo? Por que ela faz vídeo mentindo? Eu não entendo. Eu não entendo por que as pessoas fazem isso. Mentir. Pessoas que já queriam ajudá-lo. Nada novo sob o sol. Pai, gente, a galera ficou... Mentira. Por quê? A galera ficou doida. A galera ficou tipo, ah, eu não acredito que ele tá falando isso, não sei o quê. Na hora que ele explicou o porquê o valor do conserto da cartela era tão caro. Ele falou assim, cara, eu tenho um computador que o conserto é caro, no caso do computador dele. É um Mac, um Macbook. E aí ele falou que ele tem esse computador e essa tecnologia porque ele não queria ficar atrás dos brancos. Não tem nenhuma novidade nisso, né? Como? O quê? Não tem nenhuma novidade disso? Olha só, eu só tô reagindo também nesse vídeo porque senão vai ficar parecendo que ela, porque é branca, pode falar. Não. Você tá repetindo a mesma bolsa que ele falou? Você acha certo? Você acha que uma pessoa negra tem que ter um computador para estar à frente de brancos? Essa é a finalidade? E quem disse que todo branco tem Mac? Eu não sabia, gente. Algum branco me explica? Vocês brancos, quando nascem, recebem automaticamente o Mac? Alguém pode me explicar porque eu não entendi essa do Mac e branco. Eu não entendi. Porque todo mundo sabe que o acesso aos brancos, a tecnologia, a câmera, a saber editar vídeos, etc. É muito maior do que o acesso dos negros. Por quê? Olha só, minha flor, eu tô começando a ficar ofendida porque eu acho que você tá querendo tratar o Spartacus como um cachorro. Que você tá defendendo porque ele é inferior a você. Porque você se achar branca e você achar que outras pessoas brancas têm mais capacidade do que uma pessoa negra, de ter um Mac ou de ser capaz de editar um vídeo, você tá me ofendendo. Porque eu sou negra e sei editar vídeo até provavelmente mais do que você. Porque você, pelo jeito, paga alguém pra fazer. Então, meu amor, você está me ofendendo. Então vá fancula. Porque não é porque eu sou negra, porque eu não sou capaz de editar um vídeo. Então acorda, tá? Então você não é a melhor pessoa pra fazer vídeo passando pano por uma bosta que ele falou. Mas acredito que algum vídeo do Spartacus ou de várias outras pessoas que falam sobre isso. Nathaline Nery, P.H. Cortez, Tiamar também fala bastante sobre isso. A gente tem Ana Paula Xongani, que falam sobre várias questões, assim, que vocês podem se informar melhor, tá? Então ele disse essa verdade. Eu quis ter uma coisa. Eu quis ter um computador que fosse tão bom quanto o computador das pessoas que tiveram esse privilégio. Então, você está querendo dizer que pessoas brancas têm MEC? Porque eu ouvi relatos de várias pessoas brancas que não têm MEC. Quer ver um? Eu tenho culpa de ter nascido branco, porra? Não tenho. Olha, e eu não tenho, eu não concordo com nada dele, mas ele está ali. E ele não tem MEC. E olha que ele responde pra você. Ele é branco igual a você. As pessoas que são negras hoje em dia, vier me cobrar alguma coisa, eu vou mandar a puta que pariu, porque eu não tenho dívida com ninguém. Tá vendo? Então, menos, querida. Menos, tá? Eu sou branca e eu não tenho um MEC. Eu sou branca e o meu canal não é cheio de inscritos. Eu sou branca e não tenho o mesmo carro que o Nando Moura tem. Um criador que já tivesse tido esses privilégios, porque a qualidade do conteúdo conta sim na hora de uma pessoa assistir ou não um canal. As pessoas... Olha, a qualidade... A qualidade de conteúdo... Gente, é até difícil de falar. O conteúdo não se baseia em um MEC, porque no final você nem sabe onde foi editado esse vídeo. E outra, o Spartacus, primeiro que ele raramente publica vídeos. Segundo, ele faz vídeos de opinião, então não precisa de grandes edições de vídeos. Então, não tô entendendo. Mas sim, Spartacus, o problema nisso tudo é você ser Apple. A sociedade brasileira, até até pau, não tá acostumada com isso. Elas se incomodam por você ter um Apple. Apple, você é IOS e a sociedade não tá acostumada com isso. E as pessoas não entendem que a gente dá vida pra ter um IOS, pra ter um iPhone, pra ser Apple. De brancos, né? E culpou a branquitude por isso. E falou que quem se sentiu incomodado que é o opressor, né? Porque tem dois tipos de brancos. Os brancos do bem, que é essa hipócrita ali que cata isso aqui. E os brancos do mal. São aqueles que tem que acordar de manhã, trabalhar, lutar, estudar. Mas isso não tem mérito nenhum. Então, eu vou falar a realidade pra você. Sabe o que esse grupinho aqui tá querendo ensinar? Que você ser negro te faz, assim, incapaz de qualquer coisa. Então, tudo que você pode fazer é justificado. Você pode matar, você pode chorar, você pode gritar, você pode fazer o que for. Você pode pisar em outras pessoas, porque você é negro. Então, tanto faz se existem pessoas brancas e pobres. O Spartacus, ele tem o MEC dele. E ele quis o conserto. E ele tem direito de falar que ele quer ter a melhor tecnologia para poder estar à frente dos brancos. Porque, para ele, é o MEC que determina isso. E a amiguinha dele, branca, concorda e fala que isso é super normal. Porque, para ela, pelo visto, ela vê os negros como se fossem animaizinhos. Indefesos e incapazes de fazer qualquer coisa. Ele falou que ele precisa de um Macbook para não ficar atrás de branco. Isso é sério. Ó, amiga, eu não vou perder tempo para ficar ouvindo essas suas falácias, essas bostas que você tá falando. Porque todos nós sabemos bem, inclusive você, que o problema não foi ele pedir para consertar, para fazer vaquinha. O problema, justamente, foi a futilidade e o discurso desnecessário de ficar falando que precisa pisar em brancos para poder competir. Cara, se você é preto, pardo, marrom, cor de burro quando foge, o problema é que quando você usa a sua cor como desculpa para alguma coisa, você tá errado. Cara, não é novidade que o negro, que o pardo, que o pobre em geral no Brasil, o pobre em geral, ele tem que se esforçar mais. Ah, mas o branco tem privilégios. Sim, mas de repente esse branco tem privilégios que não foram dados pela natureza. Porque muita gente pensa, né? O que dá a entender quando você fala que os brancos são muito mais privilegiados é que parece que a condição natural deles os favorece. Tipo, nasce uma criança branca, cai um saco de dinheiro na cabeça dela. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E outra, você ficar fazendo essa separação entre brancos e negros e tal, ofende os brancos que não enxergam a sua cor. Você sabia disso? Existem pessoas brancas que elas não estão se importando. Se você é branco, preto, azul, amarelo, cor de rosa, elas estão com você, elas te ajudam por elas gostarem de você. Por elas quererem estar com você. Então você as ofende. Falando que, ah, o branco foi privilegiado, o branco isso, o branco aquilo, o preto é isso, o preto é aquilo. Para! Então é isso, pessoal. Eu só vim aqui pra sinalizar. Não é porque agora a branquinha falou que tá tudo beleza, tá bom? É ridículo igual. Ela tá mentindo. Todos nós sabemos disso. Então é isso, pessoal. Eu sou Lívia Zaruti. Somos únicos, somos todos. Etnia Brasil. Tchau!